Boa noite, boa noite a todos aí. Eu não vou ficar falando do esquema não, porque vocês que estão aí, né, é que tem que analisar o que é a coisa que aconteceu dentro do jogo. Eu sou técnico, eu tenho que fazer aquilo que é necessário ser feito. E ter coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, porque quem não arrisca não consegue ganhar. Então tem que correr o risco e as pessoas vão analisar. Deu certo, mas como poderia dar errado, chegaria perguntando. Então tem que falar sobre isso. Vocês analistas, vocês estão aí que tem que analisar o que aconteceu. E com respeito ao que você falou de garra, como é que é? Força de vontade é obrigação, cara. Não é uma coisa que eu queira, não. Isso é obrigação do cara ter que entrar no campo com vontade. Segundo tempo contra o Fluminense, nós fizemos uma marcação já mais adiantada e roubando bola, porque quando você rouba a bola, você pega o adversário desarmado. Então tem que roubar a bola. Para ter contra-ataque, para ter transição ofensiva, tem que roubar a bola. Nós roubamos bola. Antes de adiantar uma marcação, fizemos o Atlético dar tiro de meta, o goleiro ter que dar tiro de meta para largarmos a segunda bola. Tudo isso foi uma coisa que nós analisamos. Analista de desempenho nosso, que trabalha lá com a gente, passaram bastante informação também no jogo passado. Analisamos jogos do Atlético. Quando nós jogamos contra o Fluminense, também já estávamos pensando contra o Atlético. Então, tudo que tem que ser feito, nós fizemos para um jogo decisivo. A vitória veio porque nós fizemos aquilo e tem que ser feito sem ter a preocupação, a não ser com o time do Atlético, nas coisas que nós tínhamos que anular e jogar como o Corinthians. O Corinthians nunca está morto em situação nenhuma. Como a experiência que eu tenho é o seguinte, numa decisão, você joga com os melhores para jogar uma decisão. Então, não tinha por que esperar jogar com o Renato. Se ele não fosse, se nós não passávamos para o jogo seguinte. Aí ele ia entrar 30 minutos no segundo tempo. E aí? Se a gente estivesse perdendo o jogo, vieram ele fazer dois gols. Então, tem que jogar de cara para intimidar o adversário. E ter um técnico dentro do campo, eles vieram com duas linhas de quatro ali, nós percebemos. E ele percebeu dentro do campo, falei, ajeita assim, assim. Ele foi lá e falou com os jogadores para ajeitar. Então, quer dizer, nós estamos falando de futebol. Eu entendo as coisas, tudo faz parte do coisa, mas a gente não está vendo nada que o futebol não permita fazer. Entendeu? Lucha, boa noite. Parabéns pela classificação. Lula Siqueira, Rádio Craque Neto. Lá na rádio, o Neto falou que essa classificação passou muito pelas suas mãos e pelas suas mudanças. E na minha visão, essas mudanças foram por conta de coragem. Fazer o que você fez hoje, todas as mudanças, vai muito pela sua coragem? Só é feito com um técnico que tem coragem, Lucha? Eu não quero fazer comparação. Minha função é fazer isso aí. Eu já ganhei muito título mudando e fazendo aquilo, tem que ser feito. Você não esquece essas coisas. Então, eu só fiz aquilo que permite ao técnico fazer. E deixar essa coisa para vocês analisarem. Hoje, só que as pessoas hoje estão muito ávidas em não conseguir ver as coisas boas. Só conseguem ver coisas ruins. Então, eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz no futebol, na maneira como eu fiz, e que eu cheguei na minha carreira com longevidade e ganhando títulos. Não fiz nada diferente. Então, eu sempre digo que, para ganhar, chegar você chega. Para ganhar, tem que fazer alguma coisa diferente. Se eu não fizesse nada diferente hoje, eu não conseguiria ganhar essa expressão. Não conseguiria. Então, fazer e passar essa confiança para o jogador. Você acha que eu fiz a coisa que, porque eu sonhei em fazer isso aí? No jogo? Não sonhei, não. Foi a análise do adversário. E treinei ontem, durante 30 minutos, parando o treinamento. Olha aqui, quando eles vierem para cá é assim. Quando eles vierem para cá é assim. Vamos botar três zagueiros para liberar o Fagner, liberar o Bidu. Pode atacar os dois ao mesmo tempo. Porque o Atlético joga sem lado de campo. O pessoal joga do meio para o lado. Ele não joga com o lado. Então, o Bidu podia atacar e o Fagner poderia atacar até o mesmo tempo. Porque eu joguei com dois jogadores que têm qualidade de bola por trás, que é o Fausto e o Michael. Que a bola sai com eles lá. E o Fagner passou a ser um atacante e o Bidu a ser um atacante. Sendo que do lado de lá, o Mariano começou a descer muito. E aí nós tivemos uma preocupação ali. Aí foi onde o Renato veio conversar comigo e nós corrigimos de imediato. Porque se o Bidu saísse no Mariano, ia abrir as costas dele. Acaba acontecendo isso aí. Então nós corrigimos já de imediato. Maquedinha do Roger ali, maquedinha do Renato ali. Deu uma segurada boa. Professor, boa noite. Vou apertar o Luxemburgo falando aí e frisando várias vezes. Pra ganhar tem que fazer algo diferente, tem que ter uma pegada diferente. Realmente você viu algo diferente e pegada diferente hoje? Vou falar dos jogos do Corinthians. Não digo, estamos ainda... Hoje já estamos junho, primeiro de junho, né? Nem quanto Santos que o Corinthians goleou na Copa do Brasil, que meteu... Foi quatro, né? Quatro. Acho que foi a melhor partida do Corinthians em termos de uns dois anos. Dois anos? É, porque eu não vi o jogo do Corinthians. O Corinthians mantinha uma regularidade em casa, ganhava. Mas não comecei a não fazer um grande jogo. Nos últimos dois anos. Chegou a Libertadores, mas... E o jogo de hoje é assim, não tô falando assim, criou oportunidade. Nos primeiros dez, quinze minutos, o Atlético com a bola, o Corinthians tinha uma marcação pra chão. Quando o Corinthians adianta a marcação, faz o gol, bota a bola na trave. Tudo, o Atlético Mineiro se perde no jogo também. Talvez seja, seja... E aí você cria uma expectativa, né? Uma confiança. Não é um elenco barato. Não são jogadores que a gente não conhece. Não tem várias opções. Por exemplo, se for lá, o Iroberto foi muito mal. Quem você vai botar, meu Deus? No lugar do Iroberto. Pode ir no jogo gritar mal e você tirar ele e botar alguém. E aí tentar fazer com que esse atleta possa ganhar a confiança e jogar. Eu tava falando, o Pedrinho, eu tô vendo o Mundial Sub-20. O Pedro, o Pedrinho, não sei como ele ia ser chamado. Ele não foi pro Mundial, o Corinthians pede pra ele não ir pro Mundial. Deixa ele aqui e também não joga. O sonho do Messi. O Messi é campeão do mundo. Antes, todo mundo cobrou do Messi, não sei o que. O Messi já era campeão do mundo no Sub-20. Olha quantos jogadores. O Marco Leonardo, eu tô falando assim, o Santos mandou ele. Ele já é artilheiro do Mundial Sub-20. E vai valer uma moeda pra vender. Claro. Não precisa de dinheiro. Essa foi essa a ideia. Né? Então, eu até falo assim, eu digo o Marco Leonardo. Que o Heider, que hoje foi problema. Algum problema, o Abel tirou ele mesmo pra não ficar no banco. A informação que a gente recebeu antes de começar o jogo foi opção técnica. Opção técnica, né? Perguntaram pra ele na coletiva, ele até nem gostou muito da pergunta. Falou, né, pra esse jogo tinha outro centro. Aí eu falo assim, você pega esse Marco Leonardo, você mete ele no Palmeiras, que é um time bem organizado e tudo, ele vai valer mais de 70 milhões de euros. Ele no Santos, ele já faz gol. Mas ele no time é organizado. Aí o Santos mandou pra lá. Então, eu fico olhando assim, o banco não tem, o Corinthians não tem. É o Wesley que entra. Aí o Ades tem mais oportunidade. Aí você vê que o Vanderlei batizou o Romero. Mas vamos esperar, tem muita coisa. Principalmente o campeonato brasileiro que faltam 38, 30 rodadas. Estamos na oitava rodada, né? Faltam 30, é o campeonato nacional. É.